Após o ju, zé e o rebolo Após a bu, racha e o aço Só me resta ter o consolo De vos mandar um abraço Olhem bem vocês para mim Não distinguiram ainda Sou ortiga num jardim Ao lado de uma rosa linda A rosa hoje te enfrenta Neste jardim bastante contente Vamos ver se o tempo se aguenta E se não a larga a gente Afinal para que aqui estou Olhei para o tempo e repara Que até a chuva parou Para ouvir a nossa clara Saudei a rua dos boiões Eu vos saudei de lés a lés Saúdo Luís de Camus Do ano 2010 Quando eu ouço um ilogio Fico sem saber quem sou E às vezes eu desconfio Daquele que o enviou Tu não desconfias na resma Camus tinha versos triunfais Tua poesia é a mesma Mas tens um olho a mais Sobressai de vez em quando Para de nós seres querida Vai devagar desfolhando O livro da tua vida Esse meu livro está na memória Com o verso que se cantou Tu faz ficar na luz a história Como ele também ficou Há muita gente que tapa Vem para fora e diz primeiro Só lê o título da capa E diz-lhe o livro inteiro Isso tenho vindo a compreender No livro há que escrever poesia Livro da vida tem que se escrever É no nosso dia-a-dia Oh, Clara, para ser-te franco As histórias que acreditas Ah, mais folhas só em branco Mais bonitas que escritas O teu cantar eu não espanco Isso o povo vai entender Se tens alguma folha em branco Eu a irei preencher Tenho as folhas de amizade Tenho as folhas dos castigos E és da boas necessidades De cultivar-me os amigos Essa folha será erguida Eu vou seguir do teu caminho Escrevo no livro da tua vida Com caneta de carinho Se vires um livro fechado Como eu já vi-me concentro Não deve ser avaliado Sem lês o que está lá dentro Um dia que esse livro se encolhe E que eu te falte à razão Só espero que a tinta se molhe No tinteiro do perdão Há tanta gente que pinta Nos lugares onde não deve E há outros que usam tinta Caneta que não escreve Nisso não te deixo sozinho Sei que me estás a escutar Se usares minha caneta Se usares minha caneta de carinho A tinta não vai faltar Quer tu queiras Quer não queiras Quer que arranjes Outros temas Sereias Folhas grosseiras Para encobrir os Teus poemas Algo tu me Vais responder Antes que a palavra Fique perdida O que é que gostavas De escrever No livro da Minha vida Oh Clara Sempre saísse Escrevia Escrevia Palavra Amigo Cantigas Que eu já te disse E outras Penso Mas não digo Essa Escrevi Dá-me a carinha E sei que Irei Recordar Quando eu Ler o livro Já velhinha Eu vou Lê-lo A chorar Se há alguma Lágrima Mulhar Um livro Que eu te escrevi Basta apenas Recordar Que eu gosto Muito Muito De ti Tu tens A vantagem Primeira Que vai-te Dizer A Maria Tu tens Um livro Na terceira E outro Em Santa Maria Duas terras Duas glórias Mas o tema Principal É que eu tenho Duas histórias Mas o livro é Sempre igual O livro Tenho Mesmo O começo Tenho A mesma Escrita Erguida Só que Num tens A palavra Berço No outro A palavra Vida O berço Vai e desfaz-se Se desfaz-se Quem socorre Há uma Onde a gente Nasce Outra Onde a gente Morre Nisso Irei Continuar O povo Sabe Que é Verdade Os dois Livros Num Só vai Chamar Vida De Carlos Andrade Uma Conversa Atrevida Para Vocês Que me Estão Vendo Poderá Chamar-se Vida Aquilo Que eu Estou Vivendo O que Tu Vives Chama-se Vida Pois Livros Que Tens Sentimento A Bíblia Também Está Dividida Novo Novo E Velho Testamento Para quem Me Tenho Escutado Para onde Vou E onde Estou Só Represento Um Becuado Da Figura Que eu Não sou Mas És Essa Figura Contente Que Aos Teus Pés Eu Sempre Juro Se És Meu Amigo No Presente Espero Que Sejas No Futuro O Futuro A Deus Pertence Quer Lá Queira Na Terceira Mas Terás Um Mariense Amigo Para A Vida Inteira Espero Que Nunca Te Encolhas Que Venhas Sempre A Escrever Mas No Livro Há Muitas Folhas Que Não Sabemos O Que Vai Acontecer Por Vezes Estou Delirando Se Penso Mal Eu Não Devo Só Que O Vento Vai Virando As Folhas Que Eu Não Escrevo Se Se Ou Se Se Merecesse Este Povo Connosco Não Ralhava Se A Gente Não Improvisasse Escrevesse A Métrica Não Falhava Eu Já Fiz Coisas Bonitas Não Em Palácios Reais Se Nelas Tu Acreditas Buscamos Nossos Ideais Só O que Tem Folhas Escritas Que Não Quero Ler Nunca Mais O Teu Verso Bem Estou A Ver De Onde Fazes Quatro As Maravilhas E O Povo As Está A Acolher Como Se For Sem Suas Filhas Vamos Continuar A Escrever Mas Agora As Seis Tilhas Só O que Eu Comecei Primeiro Entre Montes E Escolhos E o Meu Livro Verdadeiro Tem Tem Probe Lemas Aos Molhos Folhas Com Tinta Do Tinteiro Outras Com Lágrimas Dos Olhos As Lágrimas Que Vão Nascendo Porque Isso Tem Que Vir A Voltar Pelas Pessoas Que Vão Morrendo E Que Queremos Relembrar Tu És O Livro Que Eu Vou Escrevendo E Nunca Fico A Falhar Irás Ser Tu Uma Glória Irás Ser Reconhecida Tu Vais Ficar Na Memória Desta Gente Reunida Não Escrevas A Minha História Mas Sim A Da Tua Vida Sem Folhas Livro Não Havia Amizade Amigos Não Havia Amizade Sem Tinta Eu Não Escrevia Mostrando Minha Sinceridade E Não Havia Poesia Sem Havia Car Luz Andrade Não Havia Dinheiro Sem Ambição Grandeza Sem Esplendor Porque Ter Mesa Sem Pão Orgulho Orgulho Sem Ter Valor Que Servi E O Coração Se Não Houve Su Amor Amor Havia Havia Incertezas Sem Sinaus Não Havia Mãe Sem A Beija Não Havia Amizade Sem Irmãos Espero Que Isso O Povo Veja E Não Havia Os Cristãos Se Não Houve Se A Igreja Não Há Noite Sem Ter Dia Amizade Sem Chateice Religião Sem Profecia Para Que Porta Sem Que Abrisse Que Servia Poesia Se O Poeta Não Existisse Sem Poeta Não Há Poesia Não Havia Gema Sem Ovo Não Há Tristeza Sem Alegria Alegria Que Sempre O Louvo E Não Havia Cantoria Sem O Carinho Do Povo Não Há Lugar Sem Espaço Nem Mentira Sem Verdade Circunferência Sem Compaço Fome Fome Necessidade Para Que Se Remia Um Abraço Se Não Houve Amizade Para Este Povo Que Eu Vejo Que Sinto Que Não Está Ao Posto Cantar Para Ele É Meu Desejo Por Isto Para Vós Eu Me Encosto Então Vou Te Dar Um Beijo Para Isso Serve O Teu Rosto Eu Te Irei Recompensar Se Do Teu Lugar Saíste E Me Vi E Este Beijar No Meu Rosto Velho E Triste E Agora Eu Quero Te Abraçar Mostrar Que Amizade Existe Já Estamos A Terminar Colham-se As Opiniões A Este Povo Vamos Abraçar Ontar Amigos A Uniões E Vamos O Livro Fechar Nesta Rua Dos Doiões Do Por De Do A Ingrediente technique A As över Obrigado.